Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Ana e hoje a gente vai estar transmitindo uma web palestra sobre a coordenação do cuidado ao câncer de colo uterino pela atenção primária saúde. Essa web ela vai ter como palestrante Ítalo, né, que já se encontra aí. Ítalo Ricardo Santos, aleluia. Ítalo é graduado em fisioterapia, doutor em saúde pública e mestre em saúde comunitária pelo ISC e UFBA. E hoje ele está atuando, né, como professor adjunto da Universidade Federal do Reconcavo do Abaí no Centro de Ciências da Saúde. Eu desejo que a gente tenha uma ótima atividade, né, agradeço a todas as pessoas que puderem estar aqui com a gente hoje. Essa atividade ela está sendo transmitida pelo YouTube, né, gravada, vai ficar posterior aí para quem não pôde estar nessa tarde com a gente. e ela, né, conta também ao final de uma declaração para todos os participantes que se inscreveram, que fizeram a inscrição através da nossa página. Quem ainda não fez, pode ir lá na página do Telesaúde e realizar a inscrição para que possa receber a declaração. Durante a apresentação, quem tiver dúvidas, né, ao longo da fala de Ítalo, pode estar se comunicando com a gente através do chat, que a gente vai estar também lendo todas essas perguntas, né, considerações que vocês tenham ao final da apresentação de Ítalo. Então é isso, passo para Ítalo agora, né, para ele poder iniciar aí sua atividade. Obrigado, Iana. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando pela sala do Telesaúde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da equipe do Telesaúde, da Diretoria de Atenção Básica, para que a gente pudesse dialogar um pouco hoje sobre um dos atributos mais complexos da atenção primária, que é coordenar o cuidado, né, aos usuários do Sistema Único de Saúde. O tema da nossa palestra hoje, ele se centra em uma das condições crônicas mais prevalentes entre mulheres no Brasil e o grande desafio para a atenção da área à saúde, coordenar o cuidado nessas condições crônicas. Então, nós vamos adotar hoje como condição traçadora o câncer de colo uterino. Vou dispensar a apresentação, tá, Iana? Acho que você já fez a minha apresentação. Mas, atualmente, estou vinculado à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Já fui da Federal do Oeste da Bahia. Então, essa pesquisa que a gente vai discutir hoje, eu vou apresentar um recorte da região oeste do estado através do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva do Oeste da Bahia, tá? Eu vou pedir só um segundinho para compartilhar aqui a apresentação. E aí, vocês me informam. Iana, se você puder me informar, se está tudo ok com a projeção. Olá. Pronto, já está na tela. Ok. Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer a presença de quem está acompanhando. Esse é o nosso tema da web palestra de hoje, coordenação do cuidado ao câncer de colo uterino pela atenção primária à saúde. Para poder guiar o nosso tempo, eu preparei esse sumário aqui da apresentação. Antes, de fato, de entrar nos resultados da pesquisa, no delineamento da pesquisa, nós vamos separar em um momento para trazer algumas discussões teóricas, né? Alguns elementos introdutórios, conceituais, de concepções sobre o que seria a coordenação do cuidado. Acho que é importante nós termos essa apropriação conceitual, que é que venha a ser coordenar o cuidado, de fato, para que a gente possa entender o papel da atenção primária dentro desse atributo e em relação às condições crônicas. Então, a apresentação, ela será dividida em dois momentos, elementos introdutórios sobre coordenação do cuidado e uma apresentação da pesquisa que nós realizamos avaliando esse atributo da coordenação do cuidado, tomando como recorte condição traçadora, como eu falei, o câncer de colo uterino. Então, dentro da apresentação da pesquisa, eu vou trazer um artigo que nós acabamos de escrever e foi aceito recentemente na revista Física de Saúde Coletiva, será publicado agora em abril. Então, os dados, né? E a discussão do artigo, ela foi bastante atualizada. E vou trazer esses recortes, né? da introdução às referências desse estudo para que a gente possa discutir mais à frente e vocês possam perguntar, trazer contribuições, dúvidas e questões também aí da prática, tanto na assistência quanto na gestão nos municípios em que vocês atuam. Bom, trazendo alguns elementos introdutórios sobre concepções de coordenação do cuidado, eu chamo esse nome de concepções porque hoje nós temos uma polissemia, né? Uma celeuma de vários conceitos, de várias definições, de vários autores nacionais e internacionais que trabalham com coordenação do cuidado e cada um traz uma definição que ora, né? Elas convergem, ora elas divergem. Então, hoje nós estamos tratando de um atributo extremamente complexo para a atenção primária desempenhar no seu processo de trabalho, mas também de um conceito, de um atributo que tem uma dificuldade de se chegar a um consenso, a um conceito final, a um conceito ideal. Hoje, na literatura, nós temos mais de 40 definições do que vem a ser coordenação do cuidado, várias concepções, como eu tenho dito, e, portanto, nós estamos dentro de um campo de uma imprecisão conceitual muito importante sobre coordenação do cuidado. E aí eu coloquei essa pergunta aqui como provocação, o que seria, de fato, coordenar o cuidado em saúde? Nós vamos recortar, obviamente, o âmbito da atenção primária, mas o que seria, de fato, esse processo de coordenar o cuidado à saúde do usuário, da usuária do sistema único de saúde. Então, aqui são algumas concepções, né? São as que mais são mencionadas na literatura sobre o que vem a ser coordenar o cuidado. Então, alguns autores trazem coordenação do cuidado como sinônimo de colaboração interprofissional dentro desse processo de trabalho, como trabalho em equipe, como sinônimo de continuidade, de integralidade, de um processo que visa gerenciar o cuidado, gerenciar a doença. Porém, algumas dessas terminologias, elas acabam se confundindo muito, porque são conceitos completamente diferentes, né? Integralidade é uma coisa, continuidade é outra. Alguns autores, inclusive, trazem que continuidade é um efeito final, né? Justamente de cuidados bem coordenados. Se eu vou ter um cuidado bem coordenado dentro do sistema, o produto final, o efeito e a percepção desse usuário e dessa usuária do sistema é que o cuidado dele foi contínuo, ele não foi interrompido, ele não foi fragmentado. Então, são algumas terminologias, algumas concepções, alguns termos associados à coordenação do cuidado. Aqui são algumas definições mais clássicas, né? De alguns autores mais clássicos que trabalham com coordenação do cuidado no âmbito internacional. Alguns desses autores trazem coordenação do cuidado como um conjunto de práticas que vão ali trabalhar no sentido de conectar ações de saúde, serviços de saúde, entre diferentes fontes e por meio de mecanismos específicos. Então, a ideia de conectar ações e serviços e a utilização de mecanismos ou meios para que essas ações sejam integradas ou conectadas. Uma segunda definição traz a ideia de coordenação do cuidado como essa organização deliberada da atenção à saúde entre diferentes profissionais. Então, dando essa ideia, né? De articulação entre diferentes profissionais envolvidos no tratamento de uma condição a fim de facilitar a prestação do cuidado. Essa terceira definição, ela vai trazer a ideia de coordenação como um processo que visa fortalecer a comunicação. Então, essa ideia de compartilhamento de informações entre os profissionais sobre a atenção prévia, ou seja, o que já ocorreu em relação às ações e serviços prestados com aquele usuário e sobre avaliações, decisões e utilizações de serviços de saúde. Essa última definição desse slide, ela traz a ideia de coordenação como uma ideia de fluxo, né? De direcionamento de pessoas, de fluxos, com a probabilidade de evoluir para complicações e necessidades de cuidados complexos. Então, essa ideia de coordenação aí trazendo a elaboração, o trabalho para coordenar essa trajetória assistencial do usuário dentro do sistema em situações que vão requerer, por exemplo, quando ele fala aqui cuidados mais complexos, atenção especializada ou de média e alta complexidade, por exemplo, né? Tendo aí a atenção primária como centro comunicador e ordenador desse fluxo. Então, de modo que as necessidades ou as especificidades dessas pessoas, elas sejam atendidas preenchendo lacunas assistenciais. Então, essa ideia de fluxo e também de integração é para que a gente possa superar processos e obstáculos que levam a essas lacunas, essas fragmentações assistenciais. Nesse segundo slide, nesse terceiro slide, eu trago aqui uma pergunta, né? Estamos discutindo coordenação do cuidado, algumas concepções, alguns termos têm sido empregados na coordenação do cuidado, mas por que um sistema ele deve atuar de forma coordenada, né? Por que devemos trabalhar com o cuidado centrado, né? Em práticas coordenadas. Alguns autores, inclusive Bárbara Starfield, que é uma referência importantíssima na atenção primária no âmbito internacional, ela traz que esse ato de coordenar o cuidado, ele promove o estado de estar em harmonia no ação ou esforço comum. Mais uma vez, dando essa ideia de trabalho em equipe, né? De trabalho interprofissional, de conexão entre diferentes profissionais, tá? Então, sem a coordenação do cuidado, a longitudinalidade perderia muito do seu potencial, a integralidade seria dificultada, né? Exatamente aqui, trazendo, enfatizando que o contrário de cuidados coordenados são cuidados fragmentados, né? Aí persistentes lacunas assistenciais nesse processo de cuidado. Então, Almeida traz, dentro dessa justificativa porque coordenaram o cuidado, essa importância de estabelecer conexões que concedem a possibilidade do usuário, da usuária, suprir as necessidades e os desejos, né? Ao fornecer cuidados em saúde de forma qualificada. Então, trazendo essa ideia de quanto mais coordenado este é o cuidado, mais qualificado será a prestação desse serviço, né? Maior será a satisfação desse usuário e dessa usuária com cuidado e com atenção prestada pelo serviço de saúde. Nessa terceira definição aqui, essa terceira justificativa porque cuidados bem coordenados, Mendes e Almeida trazem essa importância de coordenar o cuidado para estabelecer fluxos adequados de pessoas, insumos e também de informações. Então, quando nós estamos falando de coordenar o cuidado ao usuário, nós não estamos apenas falando de colocar o usuário na rede com a referência, encaminhá-lo, né? Simplesmente para um outro ponto de atenção. Nós estamos falando de um direcionamento de fluxo de pessoas, mas também de insumos, de conectar outros serviços, exames, apoio diagnóstico, consultas especializadas e também de integrar informações do âmbito primário, né? Ao âmbito terciário, aí de forma contínua, sem a necessidade do profissional da atenção primária se perder em relação às informações desse usuário dentro da rede. Por que um sistema de saúde com cuidados coordenados, né? Respondendo mais uma vez essa pergunta, alguns autores também trazem outras justificativas, como sendo melhorar a satisfação do usuário, melhorar a qualidade da assistência prestada, é uma possibilidade de enfrentar a fragmentação do cuidado, de garantir a continuidade, a integralidade desse cuidado, e sim também de reduzir custos, uma vez que os cuidados mal coordenados promovem o retrabalho, a hiperutilização de serviços, a duplicação de provas diagnósticas, né? E também a possibilidade da gestão ter que custear, né? Mais, alocar mais recursos financeiros para custear os prejuízos e as repercussões de um cuidado mal coordenado ou fragmentado. E principalmente essa última questão aqui que a atenção oportuna, eu acho que é um dos produtos finais do atributo da coordenação do cuidado, não só a integralidade e a continuidade, mas promover para as pessoas o cuidado oportuno, no momento certo, no lugar certo, na hora certa, né? Considerando aí as suas necessidades e demandas de saúde. Aqui ainda nos elementos introdutórios, alguns autores vão trazer a ideia de componentes da coordenação do cuidado. O que vem a ser a coordenação do cuidado diante de tantos elementos conceituais, concepções, divergentes e etc. Nós temos uma sumarização do que eles chamam de componentes, ou seja, essa coordenação do cuidado ela estaria organizada em diferentes componentes que são interdependentes, né? Não são estanques nem separados na ordem desse fluxo, mas são componentes que são interdependentes e um influencia um influencia o outro. Esse primeiro componente envolveria a padronização de condutas, né? Ou seja, aqui no Brasil a tradução seria a padronização do processo de trabalho, ter um padrão deste processo de trabalho onde todos os profissionais tenham clareza na definição das suas atribuições, das suas condutas, ações e serviços prestados. A comunicação, aqui nesse componente nós estamos falando muito de integrar a informação dentro da rede, dentro do sistema. o processo de fluxos e encaminhamentos aqui entendido como componente de referência e contrarreferência e o segmento do usuário e da usuária como sendo esse processo de continuidade assistencial, onde na medida em que ele passa pela equipe em uma condição crônica ou é encaminhado para outro ponto do sistema de saúde, esta equipe de APS precisa fazer esse segmento, né? Para acompanhar a trajetória assistencial do usuário, seja na comunidade ou seja na rede. E um outro ponto importante que é o planejamento assistencial, né? Então, essa ideia de planejamento assistencial vem sendo definida pelos autores como a elaboração de um plano de cuidado que envolve principalmente usuários e usuárias em condições crônicas mais complexas que demandam ali uma atenção assistencial, né? Maior, né? Que requer um maior acompanhamento dessa equipe, que requer um maior cuidado, um acompanhamento mais de perto, mais singular. Então, o processo de coordenação do cuidado, quando vocês observam esses componentes, nós podemos chegar a conclusão que é um processo, é um atributo da atenção primária muito complexo, muito complexo. Bom, além de componentes, nós estamos falando assim, como organizar a coordenação do cuidado, né? Em componentes. Essa é a forma que nós podemos dizer assim, a coordenação do cuidado, ela se organiza a partir desses componentes. mas para colocar esses componentes em prática, nós estamos falando de uma outra questão importante, que é a existência de mecanismos e ou instrumentos para essa coordenação do cuidado, né? Os autores trazem que para eu promover, para promovermos a coordenação do cuidado, nós vamos precisar de instituir mecanismos e instrumentos para aquela equipe, para aquele serviço, de fato, cumprir a sua função de coordenador do cuidado. Então, aqui estão alguns exemplos de instrumentos ou mecanismos que a literatura refere, nacional e internacional, enquanto alguns mecanismos para coordenar o cuidado. Então, o que vocês conhecem bastante, as tecnologias de informação e comunicação, a importância do prontuário eletrônico único, a importância das outras tecnologias, agora com pós-pandemia, né? Fortalecendo aí as estratégias remotas também de assistência, de atenção, o uso de protocolos e diretrizes no sentido de padronizar condutas e processos de trabalho e ter ali dentro do serviço um consenso entre a equipe a partir de protocolos e diretrizes, a utilização de mapas territoriais, de sistemas de registro únicos, né? Da assistência, a elaboração e definição de fluxos e também a organização do sistema de referência contra referência. São alguns exemplos, caso, claro que isso aqui não reduz e não simplifica todos os mecanismos e instrumentos que diversas equipes na Bahia, em todo o Brasil de atenção primária utilizam para possibilitar a coordenação do cuidado aos usuários em condições crônicas. Então, dito isso, gente, trazendo um pouco, tentei fazer uma introdução mais rápida, mas acho que o interessante é que a gente possa compreender quais são as concepções atribuídas à coordenação do cuidado, por que cuidados coordenados, quais são os componentes e quais são as possibilidades de mecanismos de coordenação do cuidado. Visto isso, a partir daqui para frente eu entro na segunda etapa da apresentação que vai aqui enfocar essa pesquisa que nós realizamos no Oeste da Bahia, a pesquisa trata da coordenação do cuidado ao câncer de colo uterino pela atenção primária, a pesquisa foi desenvolvida por mim, por Andrei, a Andrei foi me orientando também estudante e egresso de medicina da Universidade Federal do Oeste da Bahia, essa pesquisa foi desenvolvida durante a minha coordenação do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva do Oeste da Bahia em colaboração também com a professora Maria Lidiane Tributino de Souza, também à época minha colega de instituição e professora Mariana Nossa Aragão também vinculada à Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Essa pesquisa eu vou trazer aqui um recorte na verdade do artigo, esse artigo ele foi aceito como eu falei no início da apresentação na revista FISES, revista de saúde coletiva e sai agora provavelmente em abril de 2024. Bom, como elementos introdutórios do artigo, nós destacamos muito a questão do câncer, enquanto um problema de saúde pública de grande magnitude, não só no mundo, mas também no Brasil, um problema de saúde pública crônico que requer dos sistemas de saúde a integração de ações e serviços que vão desde a prevenção aos cuidados paliativos, então é uma condição que para a atenção primária é extremamente desafiante porque não requer apenas ações de prevenção, mas uma vez diagnósticos confirmados vai exigir desta atenção primária, a dependência de a perspectiva de cura ou não, integração de ações que vão do diagnóstico ao cuidado paliativo, sim, algumas estatísticas mais atuais trazendo aí que no mundo há uma projeção de cerca de 570 mil novos casos por ano em todo o mundo, sendo câncer de colo uterino o quarto tipo mais prevalente no mundo e a quarta causa de morte por neoplasia entre mulheres. No Brasil, os dados do Instituto Nacional do Câncer traz o câncer de colo uterino sendo o terceiro mais comum nas mulheres, a quarta causa de mortalidade nas mulheres e aqui estima-se mais de 17 mil novos casos para cada ano do triênio 2023-2025. Por outro lado, é importante destacar o papel da atenção primária enquanto coordenadora do cuidado, trazendo aí nas suas premissas e nas suas diretrizes internacionais e na própria diretriz brasileira o atributo da coordenação do cuidado pela atenção primária como sendo um atributo nobre, além de complexo, mas também um atributo extremamente importante quando nós trabalhamos com essa concepção de ordenamento do sistema único de saúde. E quando estamos falando de condições crônicas, esse atributo ele se faz ainda mais importante e ainda mais relevante. Bom, quando a gente trata de coordenação do cuidado, uma vez que eu trouxe aqui na apresentação que há uma polissemia, que há uma imprecisão conceitual muito grande, mais de 40 definições de coordenação do cuidado e que é difícil chegar a um consenso, durante a pesquisa que eu realizei no meu mestrado, eu fiz uma revisão sistemática da literatura e a partir da revisão desses diferentes elementos conceituais, eu tentei aqui fazer o esforço de síntese para trazer um conceito de coordenação do cuidado, que esse conceito foi adotado na minha pesquisa de mestrado e também nesse estudo que nós realizamos no Oeste da Bahia, como sendo um conceito que tenta de alguma forma integrar diferentes concepções que são trazidas pela literatura. Então, o conceito de coordenação do cuidado adotado nessa pesquisa trata de um processo que visa integrar ações e serviços de saúde no mesmo ou em diferentes níveis de atenção, no qual distintos profissionais utilizam mecanismos e instrumentos específicos para planejar a assistência, adotar fluxos assistenciais, trocar informações sobre os usuários e seu processo assistencial, referenciar, contra-referenciar e monitorar pessoas com diferentes necessidades de saúde a fim de facilitar a prestação do cuidado contínuo e integral em local e tempo oportuno. Então, essa ideia do conceito de coordenação que eu tento trazer é um conceito que ele se aproxime de trazer essa ideia de coordenação horizontal, quando a gente fala ali dos profissionais da atenção primária coordenando o cuidado dentro do próprio âmbito comunitário, seja na sua relação com as equipes de atenção domiciliar, com o CRAIS, com o NASF e etc. Mas também essa ideia de que os componentes da coordenação, a gente tenta trazer para esse conceito a ideia de coordenação que vai do planejamento assistencial ao segmento ao monitoramento e essa ideia de o resultado final enquanto sendo uma prestação de cuidado contínuo e integral e falando aqui na ideia também de local e tempo oportunos que são questões importantíssimas no processo de coordenar o cuidado a condição a condições crônicas. Então, esse é o conceito que nós adotamos e que nós estamos trazendo como recorte para essa pesquisa também. Das questões que envolvem o âmbito internacional em relação à coordenação do cuidado e aí trazendo o que alguns autores da literatura apontam, cuidados bem coordenados aí promovendo o menor número de internações hospitalares, menos atendimentos de urgência e o menor custo com atenção nesses sistemas de saúde. em especial quando há cuidado bem coordenado a usuárias com câncer de colo uterino, alguns autores da literatura trazem que há uma melhor qualidade de vida para essas mulheres e uma maior integração de informações clínicas sobre essas usuárias. Porém, no âmbito internacional essa literatura ela também ainda aponta a persistência de aspectos críticos na coordenação do cuidado ao câncer de colo de útero, então essa persistência da fragmentação do cuidado a pessoas em situação crônica oncológica e principalmente a fragmentação de informações entre profissionais que estão no âmbito da APS e profissionais que estão no âmbito da atenção especializada. No âmbito brasileiro nós temos uma série de estudos, uma vasta literatura sobre coordenação do cuidado o que a gente percebe é que há uma predominância ainda de muitos obstáculos para a atenção primária brasileira conseguir cumprir esse atributo da coordenação do cuidado e quando a gente fala dos estudos que recortam a coordenação do cuidado ao câncer de colo uterino algumas evidências trazem a baixa adesão dos profissionais a protocolos assistenciais grande parte das lesões consideradas não neoplásicas de baixo grau ainda sendo encaminhadas de forma inoportuna para a atenção especializada e por outro lado uma pequena porcentagem de lesões que deveriam ser encaminhadas para especialistas sendo tratadas no nível primário expondo ainda questões que envolvem perícias em relação que deveria ser desempenhado pela atenção primária pela atenção especializada pela atenção de média alta complexidade outros dois pontos de obstáculos que são bastante referidos na literatura nacional referem-se a dificuldades para agendamento de consultas especializadas em especial ginecológicas e oncológicas e ainda que já é bastante antigo este problema dentro do sistema único de saúde que é a ausência de contrarreferência das usuárias encaminhadas referenciadas para os demais pontos de atenção essa contrarreferência da atenção especializada principalmente para a atenção primária então considerando essas questões o objetivo deste trabalho foi avaliar a coordenação do cuidado pela atenção primária a uma das condições crônicas mais prevalentes entre mulheres no Brasil identificando os principais obstáculos municipais e locais aqui como eu havia falado no momento em que travou nós buscamos trabalhar na mensuração do atributo da coordenação do cuidado as questões que envolvem condicionantes da gestão municipal e condicionantes da gestão e organização local das equipes de saúde da família a nossa pesquisa ela tratou-se de um estudo avaliativo com abordagem qualitativa como eu falei com dois níveis de análise imbricados o nível da gestão municipal e o nível da gestão local das equipes de saúde da família nós adotamos o método do estudo de caso municipal então nós adotamos um município como sendo o caso dessa pesquisa para mensurar este atributo e à medida em que nós nos propusemos mensurar esse atributo nós buscamos através de uma condição traçadora que neste caso foi câncer de colo uterino porque esta condição traçadora ela permite com que a gente consiga identificar a relação entre a intervenção que seria coordenar o cuidado a uma condição crônica e a relação entre o processo de trabalho desta intervenção seja pela gestão seja pelas equipes locais de saúde da família com o contexto municipal com o contexto social local organizacional político administrativo então isso que nós estamos chamando aí de contexto envolto nesse estudo de caso são as características desse município que nós estudamos ele é um município portanto sede de macro região então esse é um dos fatores que justifica a escolha deste município por ele ser sede de macro região e portanto ele abarca ali a maior parte dos serviços especializados onde também é possível a gente conseguir mensurar essa relação de referência contra referência é um município referência em serviços especializados para 35 cidades dessa macro região com a população de aproximadamente 157 mil habitantes uma extensão territorial importante uma demografia também importante e o mais interessante que é o desafio da distância geográfica da capital baiana que atualmente concentra uma boa parte dos serviços especializados e oncológicos do nosso estado seguindo aqui algumas características de organização do sistema municipal de saúde investigado então o sistema de saúde à época da pesquisa possuía 27 equipes de saúde da família implantadas com cobertura populacional da estratégia de saúde da família de 59% contando com dois núcleos ampliados de saúde da família atenção básica e um centro de atenção de atendimento a mulher denominado de CAM e na macro região de saúde onde estudamos esse município a época da pesquisa já se tinha registro de aproximadamente 1578 casos suspeitos em seguimento em relação aos locais do estudo onde nós realizamos as entrevistas e de fato o aprofundamento da pesquisa nós focamos por um lado na gestão municipal entrevistando atores da secretaria municipal de saúde envolvidos diretamente na gestão central da secretaria atores da coordenação municipal de APS do apoio institucional também da APS e atores da coordenação do CAM coordenadores diretores gerentes e alguns profissionais do CAM no âmbito local das equipes de saúde da família nós entrevistamos os principais profissionais envolvidos nas atividades de coordenação do cuidado a saúde da mulher nós tentamos focar porque são os profissionais que mais participam que poderiam nos trazer evidências e elementos para essa pesquisa e nós aprofundamos esse estudo do âmbito local em quatro equipes selecionadas a partir de alguns critérios tá então em relação aos critérios de inclusão das equipes nós trabalhamos com equipes completas onde além de completos os profissionais atuantes nessa equipe tivessem pelo menos um ano de atuação e que nessas equipes tivessem usuárias adescritas com lesão de alto grau ou confirmação de câncer de colo de útero então equipes que tinham usuárias cadastradas em suas áreas adescritas com a condição traçadora do estudo em relação aos profissionais da APS nós trabalhamos com profissionais vinculados às equipes de saúde da família selecionadas ou seja as quatro a partir desses três critérios que citamos também atuantes há pelo menos um ano na equipe e aqueles que estivessem mais envolvidos nas ações de saúde da mulher em relação a entrevistas com as usuárias nós consideramos também como uma das fontes de evidência os profissionais os gestores e também as usuárias então em relação a essas usuárias nós trabalhamos com aquelas com idade superior a 18 anos com lesão de alto grau confirmada ou câncer de colo de útero confirmado por biópsia cadastradas e adescritas as equipes de saúde da família selecionadas e em segmento regular pelaquela equipe em relação aos gestores nós adotamos como critérios atuar há pelo menos um ano na gestão do município na gestão da APS lotados na coordenação de APS ou no apoio institucional e também na coordenação e ou gerência do centro de atendimento à mulher aqui são algumas características das equipes que nós selecionamos a partir desses critérios então nós aprofundamos a partir desse estudo de caso uma análise do âmbito local em contextos com algumas diferenças e muitas semelhanças também mas se a gente observar aqui nós temos a composição da equipe quanto uma característica todas as equipes completas três equipes urbanas periféricas e uma urbana central três equipes dispondo aí de apoio do NASF AB e uma sem o apoio do núcleo todas com implantação pelo menos superior a um ano e todas possuindo mulheres com lesão de alto grau ou CCU adscritos tá em relação ao nosso método como fizemos para coletar os dados para produzir os dados nós trabalhamos com três estratégias a primeira delas entrevistas né com profissionais usuárias e gestores em relação aos profissionais e usuários dessas quatro equipes selecionadas nós contamos no total com 19 informantes de chave sendo seis gestores sete profissionais e seis usuárias trabalhamos com a estratégia da análise documental onde nos debruçamos sobre as agendas de trabalho das equipes de saúde da família agendas de marcação agendas de ações de palestras de visitas né a forma como aquela equipe na sua agenda de trabalho ela organiza as suas atividades dentro de uma semana e os planos municipais de saúde 2014 2017 2018 2021 e seus respectivos relatórios anuais de gestão além das entrevistas e análise documental nós trabalhamos com a observação não participante né nessas unidades de saúde da família ali permanecendo diversos turnos na semana observando a forma de organização do processo de trabalho da equipe de saúde da família no atendimento às mulheres nas usuárias de preferência nos turnos em que eram realizados atendimentos relacionados à coleta de material estopatológico em relação aos nossos instrumentos de produção dos dados né eu falei um pouco das estratégias de produção dos dados entrevista análise documental e observação agora dos instrumentos né então nós trabalhamos com três instrumentos de produção de dados um deles o roteiro de análise documental com questões que direcionavam para que a gente pudesse olhar nessa agenda de trabalho das equipes e também nos documentos municipais né um roteiro de entrevista específico para cada fonte de evidência então nós trabalhamos com roteiro para usuárias um roteiro para gestores e um roteiro específico para profissionais da atenção primária a partir desses diferentes instrumentos dessas diferentes fontes nós realizamos a triangulação desses dados através do software NVivo versão 11 e aí nós a partir dessa triangulação de dados entrevista análise documental e diário de campo contendo os registros das observações não participantes nós constituímos portanto que estamos chamando de uma base empírica dos dados a partir da pesquisa tá então essa triangulação exatamente ela integrou esses relatórios de análise documental os excertos os excertos das entrevistas e os diários de campo então esta base empírica no momento em que nós fomos realizar a análise nós fizemos diríamos assim um cotejamento dos dados triangulados com um modelo de análise que nesse artigo nessa pesquisa nós chamamos de situação objetivo então essa pesquisa ela elaborou também uma situação objetivo contendo aqui critérios e dimensões de avaliação e gradação desses critérios para que nós pudéssemos de fato mensurar o atributo da coordenação do cuidado nesse cenário municipal essa situação objetiva ela foi construída a partir de uma ampla revisão de artigos nacionais e internacionais tá e também a partir das nossas diretrizes de cuidado ao câncer de colo uterino brasileiras que já traz aí um consenso de diversos outros países então a partir desta ampla revisão nós construímos esta imagem objetivo a partir dos componentes da coordenação do cuidado propostos por Aleluia 2017 envolvendo novamente aqueles componentes de planejamento padronização comunicação referência segmento das usuárias e a partir desses componentes nós organizamos nesses componentes diversos critérios avaliativos esta situação objetivo uma vez construída em sua versão preliminar ela foi submetida a um processo de validação por especialistas tá esse processo de validação ele contou com a colaboração de cinco especialistas que nessa pesquisa foram intencionalmente selecionados a partir de critérios como possuir especialização em saúde coletiva saúde da família e ou atenção básica barra atenção primária à saúde que fossem atuantes na gestão e ou atenção da atenção primária primária e de preferência que fossem profissionais que tivessem um domínio uma aproximação com essa discussão com essa temática do cuidado dentro dos temas de saúde então essa validação ela utilizou o método DELF em rodada única e eletrônica onde nós encaminhamos uma matriz de validação por e-mail para esses especialistas nesta matriz contendo todos os componentes da coordenação e os critérios organizados nesses componentes e os especialistas eles atribuíam uma pertinência àquele critério se era pertinente ou se não era pertinente e se era pertinente qual era o grau de pertinência daquele critério podendo classificar aquele critério em relevante relevante ou muito relevante além dessa desse registro mais estruturado os especialistas que validaram a situação objetivo também poderiam em cada critério adicionar comentários sugestões de revisão sugestão de exclusão de modificação tá então a permanência ou a exclusão dos critérios que foram enviados nessa matriz preliminar ela foi diríamos assim analisada se a permanência ou a exclusão desse critério a partir de uma análise qualitativa dos comentários de cada revisor e também de uma análise quantitativa considerando a moda né então os critérios que tinham a moda ou seja que apresentaram alto grau de relevância onde a maioria dos participantes atribuíam uma alta relevância o número 2 muito relevante esses critérios eles permaneceram e foram cotejados com os comentários qualitativos então a partir desse tratamento dos comentários e da pertinência e dado o grau de pertinência desses critérios nós compusemos uma versão final dessa situação objetivo para a partir dessa versão final fazermos o cotejamento da base empírica dos dados com os critérios de avaliação então essa é a versão final das dimensões e critérios avaliativos da coordenação do cuidado ao câncer de colo uterino pela atenção primária essa matriz vai estar completa também no artigo nós colocamos ela também nesse periódico que vai sair então nós estamos aqui trabalhando com o nível da gestão municipal lembrem que nós trabalhamos com o nível da gestão e o nível local então no nível da gestão nós trabalhamos com três componentes que envolve a padronização de condutas comunicação e referência cada dimensão de avaliação ela tem os seus respectivos critérios como vocês podem observar e cada critério tem uma pontuação máxima vocês devem observar aí que tem critério que vale cinco dois e meio três quatro e assim sucessivamente nós a partir da validação com os especialistas também pedimos com que eles atribuíssem pesos para esses critérios e esses pesos eles foram considerados né levando em conta o grau de complexidade para a gestão ou local ou municipal alcançar aquele critério e também a importância e a relevância desse critério para contribuir no cumprimento do atributo da coordenação do cuidado então no nível da gestão municipal o total máximo que o município poderia alcançar seria de 35 pontos tá aqui são os critérios a partir das dimensões de avaliação no âmbito local das equipes de saúde da família então vejam que na gestão municipal nós não incluímos o planejamento assistencial porque esse planejamento assistencial ele envolve o planejamento da assistência do usuário pela equipe né pelos profissionais ele é um critério que ele tem mais relação com a gestão local do que com a gestão municipal da mesma forma nós estabelecemos critérios para padronização de condutas comunicação referência contra referência e o segmento das usuárias também que foi uma dimensão que ela não aparece na gestão municipal mas que nós trouxemos ela aqui por ser uma dimensão que ela tem mais relação com o processo de trabalho local das equipes então a pontuação máxima do nível local ela fecha 65 pontos então 65 pontos do nível local com 35 pontos do nível municipal fecha aí portanto um total de 100 pontos na nossa matriz de avaliação da situação objetiva da mesma forma os pesos diferenciados para os diferentes critérios considerando sua relevância e sua complexidade de alcance além dos critérios e das dimensões cada critério pessoal ele foi desmembrado né em situações objetivas por isso que a gente chama isso de uma situação objetiva então nós vamos observar aqui um exemplo um recorte da nossa matriz de julgamento que é um instrumento que fez com que ao ler as entrevistas os documentos e o diário de campo com questões por exemplo que se relacionam com a padronização de condutas quando eu olho para o critério existência de protocolos diretrizes clínicos assistenciais para o CCU eu vou olhar para uma situação insatisfatória intermediária e satisfatória e vou a partir da apreensão de dados produzidos no município eu vou dizer olha esse município ele se aproxima mais de uma situação insatisfatória não ele se aproxima mais de uma situação satisfatória considerando o conjunto de evidências reunidas naquelas estratégias e naquelas fontes de evidência que eu relatei na metodologia tá então da mesma forma eu vou ter esse critério ele vale 5 se o município ele está numa situação insatisfatória ele vai neste critério aquela equipe por exemplo vai pontuar 0 se está na situação intermediária ela vai pontuar 3 nesse primeiro critério que vocês estão observando né e se ela está numa situação satisfatória ela vai pontuar 5 então vejam que de insatisfatória a satisfatória eu vou ter uma gradação nessa matriz de julgamento que vai me permitir atribuir um juízo de valor para os dados referentes àquelas equipes ou àquele município tá então temos primeiro uma matriz com a situação objetivo e o detalhamento de cada critério em uma matriz de julgamento tá bom resumindo a classificação dos níveis avaliativos então nós propusemos aqui uma classificação para o nível avaliativo da gestão municipal então a gestão municipal ela passa a ser considerada satisfatória se ela alcança uma pontuação menor ou igual a 11,6 intermediária entre 11,7 e 23,2 pontos satisfatória entre 23,4 e 35 pontos o mesmo vale para a gestão local né menor do que 21,6 pontos a equipe ela vai ali ser atribuída com o nível de desenvolvimento dos critérios de coordenação de cuidado insatisfatório intermediário de 21,7 a 43,2 pontos satisfatório de 43 a 65 pontos que é o máximo tá lembrando que essa pesquisa ela foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Oeste da Bahia e aí vamos para os resultados né então só chamando a atenção aqui eu vou direto ao ponto de quais foram os critérios mais problemáticos quando nós analisamos o nível da gestão municipal né então chamei a atenção aqui de vermelho para os três critérios que ainda são bastante problemáticos quando a gente fala em que medida a organização da gestão municipal né ela ela determina o âmbito local em relação à coordenação do cuidado precisa a gente considerar aqui que são dois níveis diferentes mas que é uma interdependência onde o nível da gestão ele influencia a organização local e a gestão local das equipes assim como também a organização e a gestão local das equipes influencia o nível da gestão municipal então nós estamos partindo nessa pesquisa desse pressuposto da interdependência entre os dois níveis de análise do estudo tá então a gente observa aqui que no componente padronização de condutas né a realização de educação permanente em saúde sobre o câncer de colo uterino como um critério que pontuou zero né porque realmente não alcançou esse critério nem em situação intermediária e nem satisfatória mas ainda assim chamando a atenção para o critério existência de protocolos diretrizes clínico-assistenciais para o CCU respeitando as singularidades locais esse critério que a gente quer saber não é se o município ele tem o protocolo a diretriz nacional é se há uma adaptação desses protocolos para as características da rede local dos serviços localmente organizados considerando as questões de fluxos e de encaminhamentos em relação ao componente comunicação foi um critério bastante problemático a inexistência mesmo de espaços de comunicação interprofissional promovido pela gestão nesse sistema de saúde e no sistema de referência e contrarreferência um determinante importante da organização ali do município e da região que é a oferta de serviços de alta complexidade de oncologia ainda inexistente à época do estudo mas aqui outros critérios importantes que determinam a atenção primária lá no nível local que se relaciona com a oferta suficiente de consultas especializadas em ginecologia e de exames especializados também na área ginecológica justamente para possibilitar a confirmação diagnóstica na gestão local no nível local eu também selecionei alguns critérios problemáticos bastante desafiantes dentro do planejamento da assistência e aí um dos critérios que estão menos desenvolvidos quando a gente olha para as equipes primeiramente eu queria chamar a atenção de vocês que em vários critérios as equipes elas praticamente estão iguais isso traz muito de questões que nós vamos entrar na discussão os constrangimentos produzidos pela gestão e pela organização do sistema eles determinam o processo de trabalho local no território então esse é um dos fatores explicativos que faz com que as equipes elas não se diferenciem tanto em relação a alguns critérios que dependem mais do nível da gestão municipal se vocês observarem solicitação de agendamento de exames em planejamento assistencial e solicitação em agendamento de exames especializados estão praticamente as equipes no mesmo patamar e os critérios problemáticos dentro do planejamento assistencial eu destacaria aí pactuação de ações e serviços entre profissionais da APS profissionais de outros pontos de atenção então o planejamento assistencial do usuário que é feito no âmbito da atenção primária mas que necessita com que essa equipe ela também se comunique com outros pontos de atenção ainda é um aspecto bastante problemático então se a gente for olhar dentro do conceito de coordenação do cuidado vai envolver a coordenação horizontal como alguns autores chamam né dentro do âmbito da APS com a coordenação vertical né essa ideia de que nós estamos nos comunicando com outros pontos de atenção para além do âmbito da atenção primária um outro critério problemático ainda é o desenvolvimento de plano de cuidado de acordo com as necessidades das usuárias né então lá na discussão a gente vai trazer um pouco sobre isso ainda a dificuldade comunicacional que se tem dentro da própria equipe dentro do âmbito da APS e da APS com outros pontos de atenção inviabilizando se institucionalizar a elaboração de planos de cuidado para situações mais complexas em padronização de condutas nós temos um grande problema aqui no sistema de marcação de consultas na unidade então há unidades que tem um sistema informatizado há unidades que não possuem um sistema informatizado implantado há unidades que o sistema é informatizado para marcar determinadas consultas em outras consultas mais complexas e com vagas mais insuficientes a marcação ela é centralizada numa central de regulação municipal então existem vários cenários onde cada equipe ela vai sofrendo diferentes repercussões locais a partir da forma como a gestão ela organiza o sistema municipal de saúde se vocês observarem aqui no último no último critério em comunicação meios ou instrumentos de comunicação que a equipe ela utiliza para se comunicar da APS com outros pontos de atenção nós vamos ter duas equipes que alcançaram a pontuação máxima e outras equipes que alcançaram a pontuação intermediária né aí refletindo também que a organização local do processo de trabalho das equipes elas se diferenciam conforme o contexto local a agenda de trabalho as condições estruturais da unidade fazendo com que alguns critérios eles se apresentem de forma discrepantes né e bastante polarizados em relação a dimensão referência contra referência né ainda um certo distanciamento da relação entre atenção primária saúde com central de marcação regulação municipal nas agendas que envolve solicitação agendamento de exames especializados né e consultas especializadas na área de ginecologia e novamente aqui reforçando já a evidência que nós trouxemos aí na literatura nacional é a inexistência mesmo da contrarreferência de usuárias com CCU encaminhadas pela APS a outros serviços de saúde principalmente em unidades e cenários locais onde esses serviços ainda não possuíam prontuário eletrônico único implantado tá o segmento das usuárias eu acho que é uma questão importante para se destacar ainda como critério muito pouco desenvolvido quando a gente fala de coordenação do cuidado a dificuldade das equipes realizarem um segmento comunitário dessas usuárias com diagnóstico já confirmado por biópsia e o segmento dessas usuárias no sistema municipal e eu ainda traria uma complexidade maior quando no sistema municipal eu não disponho dos serviços especializados e essa usuária ela é encaminhada para a capital né e aí fica a pergunta essa coordenação do cuidado nesse segmento que é um dos componentes da coordenação do cuidado como fazer o segmento da usuária para além do sistema municipal quando nós estamos falando de uma referência entre uma macro região de saúde para uma outra macro região de saúde então nós estamos aí trabalhando com dois níveis de complexidade o segmento comunitário e o segmento na rede de serviços de saúde bom em relação aos critérios né nesses quadros nessas tabelas eu trouxe assim de uma forma geral quais foram os critérios mais problemáticos e daqui para frente eu trago porque que esses critérios essas dimensões tiveram tantas questões problemáticas então na sessão de resultados aqui eu estou trazendo a coordenação do cuidado alcance de colo uterino e a gestão municipal é o nosso primeiro nível analítico no componente padronização de condutas o que a gente observa ainda é uma baixa sustentabilidade dos das proposições municipais que de fato assumam a atenção primária como coordenadora do cuidado nos planos municipais em que nós analisamos havia até uma proposta no primeiro plano de se adotar a APS como coordenadora do cuidado mas quando nós vamos para entrevistas observação não participante os relatórios anuais de gestão nós conseguimos observar que há uma discrepância entre o que o município propõe enquanto APS coordenadora do cuidado que de fato ele consegue instituir na sua política municipal de saúde tá nós também evidenciamos a inexistência de protocolos com fluxos para o conjunto de equipes de saúde da família do município então não basta apenas seguir o protocolo nacional é preciso que o município ele tente fazer esse esforço dentro do nível da gestão de organizar este protocolo considerando a sua realidade local da rede de serviços de disposição dos serviços de saúde o registro da produção assistencial do cuidado alcança de colo terino nas equipes ele é condicionado pela velocidade da informatização nas unidades então nós encontramos cenários com unidades 100% informatizadas registros 100% informatizados unidades informatizadas trabalhando ainda de forma paralela a coexistência entre registrar no sistema e registrar no prontuário físico em guias em cadernos e também encontramos equipes sem nenhuma informatização para o registro da produção assistencial apenas trabalhando com o prontuário físico nós identificamos nessa padronização de condutas raros espaços destinados à educação permanente em saúde que aborde essa temática voltada para as equipes de saúde da família em relação ao CCU câncer de colo terino no aspecto no componente comunicação nós observamos uma polarização municipal quando nós falamos de implantação das tecnologias de comunicação para o registro e troca de informação de modo que haja um prontuário eletrônico único integrado entre a APS e os demais pontos de atenção e isso como efeito rebote faz com que as equipes elas desenvolvam no seu processo de trabalho a utilização de outros mecanismos paralelos para se comunicar seja com profissionais no próprio âmbito da APS seja com profissionais lotados em outros pontos em outros serviços de atenção nós identificamos das mais diversas ordens né WhatsApp mensagens de texto ligações telefônicas ou mesmo o e-mail no sistema de contrarreferência e referência esse é um componente da coordenação que ele é diretamente afetado pela gestão municipal a gente às vezes coloca muito na conta da atenção primária a responsabilidade de coordenar o cuidado mas nós esquecemos que a gestão o nível da gestão ele é extremamente determinante para que as equipes de saúde da família tenham governabilidade para coordenar este fluxo do usuário na rede e aqui no componente da gestão em relação a referência contra referência nós identificamos a disponibilidade de especialistas como um determinante da coordenação local do cuidado porque quando nós temos no município uma insuficiência de especialistas no sistema público em oncologia e em ginecologia você vai ter uma oferta restrita seja de consultas ou seja de exames e essa foi a realidade no cenário em que nós estudamos né isso consequentemente quando eu tenho poucas consultas especializadas as exames especializados automaticamente a gestão ela organiza esse acesso a consultas e exames em regime de cotas nós colocamos que isso foi uma fala dos profissionais né entre aspas o regime de cotas como sendo uma organização administrativa meramente administrativa da gestão para ratear ali entre as equipes uma duas vagas de ginecologia de oncologia de outros exames especializados então a gente observa que é um regime de organização muitas vezes determinado pela insuficiência na oferta de especialistas que acaba fazendo com que haja uma racionalidade meramente administrativa que organiza o acesso em cotas e que não leva em consideração os critérios clínico-epidemiológicos dessas mulheres inclusive o de gravidade né nós observamos que há um cenário mais crítico né para essa questão de suficiência de exames e consultas quando ainda existe um serviço municipal de referência em oncologia então para as mulheres que precisam iniciar o tratamento há diversas situações que nós identificamos é preciso ainda referenciar para Salvador e quando a gente considera mais de 800 quilômetros de deslocamento isso é bastante desgastante para essa usuária fazer este fluxo que muitas vezes é mais de uma vez por mês né enfim o encaminhamento inoportuno das mulheres para o tratamento foi uma evidência importante diante da falha desse sistema de referência contra referência e aí voltando ao nosso processo de coordenação do cuidado enquanto promover este fluxo em tempo e local oportunos né observamos que um cenário de informatização das OSFs heterogêneo também dificulta o agendamento de exames né em um menor tempo de forma informatizada é de modo que muitas equipes né nós identificamos ainda duas equipes nessa nessa condição e que os profissionais dessas equipes também referiram que várias outros do município ainda se encontravam nessa situação que a referência contra referência meramente operada por instrumentos manuais a nossa velha ficha de referência contra referência identificamos também a baixa institucionalidade no processo de trabalho desse processo de referência e contra referência das equipes da família operado de forma manual ou seja a equipe ela sempre envia referência mas nunca ela recebe a contra referência por isso estamos intitulando de baixa institucionalidade desse processo manual por documento físico no processo de trabalho das equipes tá e isso consequentemente dificulta todo o processo de encaminhamento e o segmento das usuárias com o CCU no sistema em tempo oportuno porque se eu não tenho um sistema de referência e contra referência informatizado dificilmente eu sei se aquele exame que eu agendei aquela consulta que eu agendei se a usuária conseguiu o que ela fez qual foi o diagnóstico quais são as orientações que retornam para a equipe de referência territorial no nível local o que a gente evidenciou nós evidenciamos dentro do componente planejamento assistencial o critério de acolhimento um acolhimento ainda muito centrado no profissional da enfermagem com a baixa participação dos demais profissionais da equipe porém apesar do acolhimento ser existente a gente observa que ainda não há evidências de que este processo de acolhimento ele atua centrado na estratificação de risco dessas mulheres um segundo aspecto do planejamento assistencial é a própria fragmentação do processo de trabalho das equipes que promove a fragmentação do cuidado no âmbito das equipes de saúde da família de modo que é difícil essas equipes conseguirem instituir planos de cuidado individuais planos de assistência individuais para esses casos de câncer de colo de útero confirmados por biópsia a inexistência de espaços de comunicação interprofissional no município como um todo de ter esse espaço que seja mensal ou bimensal para que esses profissionais possam dialogar conversar seja por meio de educação permanente seja por meio de outros fóruns e espaços de debate isso promove entre os profissionais da APS um desconhecimento de qual é a atribuição de cada ponto de cada profissional que está nesse ponto de atenção e a gente cai realmente naquele processo de conflito de responsabilidade não, isso aqui é da atenção especializada isso aqui é da atenção primária isso é isso não é e acaba havendo esse desafio muito importante nós também evidenciamos que no componente planejamento em virtude dessas questões que eu falei há dificuldades de pactuar ações e serviços para essas mulheres e uma oferta limitada de especialistas criando constrangimentos locais sobre a APS e limitando a sua capacidade mesmo a sua governabilidade de solicitar e agendar exames e consorts ou seja a própria equipe ela sabe que a usuária ela está em suspeita ela precisa de um exame de confirmação ela precisa de uma consulta especializada mas se não há consulta ou exame no sistema de marcação disponível dificilmente essa equipe conseguirá através do sistema de referência gerenciar o fluxo dessas mulheres em padronização de conduta as equipes conhecem os protocolos e as diretrizes nacionais de atenção as lesões precursoras do CCU mas não existem protocolos próprios adaptados que respeitem a singularidade do município e aqui nós não estamos fazendo a negativa ao que já está estabelecido nacionalmente mas volto a dizer que o município ele organiza os protocolos nacionais e diretrizes federais aliando os fluxos de encaminhamento dessas mulheres com base nos critérios já estabelecidos a partir da sua singularidade de organização da rede isso a gente ainda não observa os protocolos e as diretrizes eles são adotados com uma carta magna mas sem observar as características políticas do município as características da rede isso é extremamente importante porque não acabam ocorrendo os encaminhamentos de forma acrítica de modo que às vezes você encaminha e ela não vai conseguir mesmo você adotando ali os protocolos o acesso as equipes adotam listas de espera a substituição informal de faltosos e faltosos mas sem uma sistematização dessa rotina e sem critérios de gravidade e necessidade então a adoção de lista de espera é importante em uma situação de insuficiência de consultas e exames e de demanda reprimida mas ainda observamos a não consideração dos critérios de gravidade e necessidade de saúde a dinâmica local isso é algo que chama atenção na padronização da conduta no componente padronização de condutas que é o fato da dinâmica local dos agendamentos e consultas básicas ainda sendo predeterminado pela gerência das unidades de saúde sem uma flexibilidade organizacional para as marcações então a agenda de preventivo que funciona só na quinta só na sexta só um turno da semana isso acaba criando uma inflexibilidade no acesso principalmente para mulheres que não conseguem ter a disponibilidade de comparecer naquele turno estabelecido pela gerência da unidade o registro da produção assistencial das usuárias em algumas unidades não informatizadas ele é feito manualmente sem uma sistemática e já nas unidades informatizadas ainda a existência da sobreposição de registros eletrônicos e manuais em várias entrevistas justificada pela dificuldade de alguns profissionais em se adaptarem ao prontuário eletrônico único em relação à comunicação novamente reforçando a ausência de espaços regulares para os profissionais da APS se comunicarem entre eles e entre estes e os demais âmbitos da atenção a ausência de informatização das unidades dificultando a comunicação interprofissional colaborando para que os processos de comunicação entre os profissionais sejam operados por meios alternativos aqui eu coloquei entre parênteses que foi um dos mais citados o WhatsApp há uma incipiente comunicação entre os profissionais do próprio âmbito da atenção primária então trazendo uma reflexão aqui dessa evidência como estamos nos comunicando primeiramente no âmbito da APS para que a gente possa pensar na comunicação mais complexa que é esta comunicação com os profissionais de outro âmbito da atenção na referência e contra referência a gente tem nós identificamos a ausência de um fluxo municipal estabelecido então é importantíssimo esse aspecto com critérios claros bem definidos para as mulheres para que as equipes de saúde da família adotem esses critérios esses fluxos isso tende a dificultar o papel da atenção primária nessa coordenação do cuidado há encaminhamento quando necessário de mulheres com lesões precursoras do CECIL a serviços de referência porém persiste uma demanda reprimida pela oferta insuficiente de exames e consultas o que eu falei o constrangimento que o nível municipal ele produz sobre o nível local predomina o encaminhamento das usuárias com lesões de forma manual por meio de guias relatórios fichas de referência então trazendo essa evidência da informalidade ainda e do risco de perda dessas informações quando se opera esse processo de referência contra referência por meios físicos a incipiência dos processos comunicativos entre a equipe as equipes de saúde da família a central de marcação regulação municipal e ausência mesmo da contra referência dessas usuárias encaminhadas por fim o segmento das usuárias o componente segmento ele revela que as equipes elas realizam elas conseguem realizar o acompanhamento das usuárias na comunidade seja por meio das visitas domiciliares seja por meio do reagendamento de consulta de retorno todavia em sua maioria este segmento este acompanhamento ele tem sido restrito e desempenhado pelos agentes comunitários de saúde com baixo envolvimento dos demais profissionais das equipes de saúde da família tá e no segundo aspecto as equipes de saúde da família elas não conseguem ainda acompanhar a trajetória assistencial dessas usuárias ao longo do sistema de saúde ou seja nós saímos da esfera comunitária para esfera da sistema municipal em função dos obstáculos comunicacionais do sistema de saúde e aqui se a gente fosse problematizar acompanhar ao longo da rede estadual nós estamos falando ainda de um nível de complexidade muito maior para fazer o segmento das usuárias cumprir-se enquanto critério enquanto componente da coordenação cuidado a ausência de um serviço oncológico para atendimento da condição traçadora do estudo na rede municipal a época do estudo impedia muitas vezes que as equipes de saúde da família monitorassem as mulheres em tratamento no serviço de referência situado a mais de 800 quilômetros dos territórios ou seja na capital baiana mesmo com evidência bastante marcante do estudo e a inexistência de instrumentos para o monitoramento das usuárias com CCU nos distintos pontos de atenção então nós estamos falando aqui de evidências que revelam fragilidades no acompanhamento das usuárias do nível comunitário ao nível sistema municipal e estadual de saúde e a ausência de instrumentos então acho que a gente precisa caminhar esse resultado ele traz para a gente no sentido de estabelecer instrumentos que permitam monitorar estas usuárias com câncer de colo e caminhadas para outros pontos da rede que extrapolam a esfera municipal então o que é que precisamos ainda fazer para avançar nesse sentido dos segmentos os instrumentos que nós já possuímos prontuário eletrônico os instrumentos remotos de registro será que a gente consegue aprimorar e garantir que esses instrumentos promovam um segmento amplo dessas usuárias é um questionamento que fica na discussão eu trago alguns aspectos aqui o primeiro deles é que a atenção primária ela tem um papel fundamental na coordenação do cuidado das condições crônicas pois é na atenção primária que nós estamos falando do principal locus de cuidado mais próximo das famílias e dos territórios porém não nego aqui nós não estamos negando na nossa discussão que ele é um atributo fácil de se cumprir de se desempenhar no processo de trabalho cotidiano das equipes ele é um atributo altamente complexo porque envolve coordenar fluxos dentro da atenção primária e da atenção primária para outros pontos envolve com que os profissionais ele requer com que os profissionais mobilize variados mecanismos e instrumentos pessoas produtos informações e exige a comunicação com serviços que muitas vezes são de natureza e densidade tecnológicas variados diferentes do seu âmbito de atuação as equipes avaliadas apresentaram padrões bastante semelhantes em diversos critérios referentes a esses obstáculos em outros bastante distrepantes porém eu destaco mais uma vez na discussão que o papel da atenção primária para coordenar o cuidado as condições crônicas ele sempre será condicionado pela organização dos sistemas municipais de saúde e também aqui chama a atenção pela organização do sistema estadual de saúde então essa forma com que a gestão ela se organiza ela produzirá sempre constrangimento organizacional no âmbito do processo de trabalho local a gente traz na discussão que embora as proposições municipais mencionem que a atenção primária é importante elas não adotaram na sua prática efetiva a APS como sendo o loco central de coordenação de cuidado a mulheres com lesões precursoras ou diagnóstico de CCU e pesquisas nacionais e internacionais reafirmam que secundarizar o papel dos cuidados primários no planejamento em saúde no reordenamento do sistema de saúde pode fragilizar o potencial da atenção primária nessa reorganização assistencial em relação aos protocolos diretrizes nós percebemos uma ausente institucionalização dos protocolos é aquela história o profissional conhece mas entre conhecer e adotar existe um hiato importante obstáculos entre conservar boas práticas instituídas nos protocolos internacionais e nacionais e também desafios que acabam aí repercutindo e negligenciar pela gestão a singularidade de organização dos serviços locais então não basta apenas ter o protocolo mas a gente observa que é preciso que esses protocolos eles sejam organizados a partir da realidade local já falamos na discussão dos resultados em relação a padronização de condutas nós chamamos atenção aqui o que alguns autores trazem que o uso de protocolos clínico assistenciais é um componente fundamental para garantir cuidados bem coordenados e a adaptação ambiviamente desses protocolos a singularidade local é extremamente importante fragilidades evidenciadas no planejamento assistencial apontam aqui para desafios de consolidar uma assistência compartilhada entre os profissionais da equipe de saúde da família que vai do acolhimento ao segmento necessidade das gestões municipais alguns autores trazem a necessidade dos gestores municipais de instituírem estratégias ações que promovam momentos de compartilhamento das atribuições e das práticas entre os profissionais da APS desses com os demais pontos de assistência principalmente como nós falamos de planejar o cuidado a mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de colo temido chamamos a atenção na discussão para a manutenção das agendas de marcação pouco flexíveis reproduzindo desigualdades no acesso de mulheres cuja disponibilidade de comparecer ao serviço de APS ela não se enquadra no modelo organizacional definido pela gerência da unidade então aqui alguns autores trazem essa questão que envolve a inflexibilidade de agenda trazendo que este aspecto ele pode condicionar a procura das mulheres por outros serviços como primeiro contato em função do maior tempo de espera e a frustração causada pelo não agendamento de atendimento no mesmo dia em que buscou serviços primários nós temos também na discussão abordando aqui alguns aspectos sobre os desafios para os sistemas de saúde que se comportam e assumem hoje a posição de sede de macro-região porque necessitam organizar a oferta para os seus munícipes e também a oferta para os municípios limítrofos quando nós estamos falando de atenção especializada gerando portanto a concorrência entre as demandas referenciadas pela própria APS do seu município e pela APS de outras cidades e aí portanto nós vamos ter aqui um dilema de oferta necessária quanto é necessário para se garantir cuidados bem coordenados para o próprio município e para os municípios limítrofos que não possuem um serviço especializado estruturado em relação à saúde da mulher a baixa institucionalidade da contra-referência não poderíamos deixar de discutir isso ainda sendo os instrumentos de referência contra-referência ainda predominando de forma manual e pesquisas realizadas em outros sistemas municipais de saúde do Brasil também confirmando ainda a persistência desse cenário no âmbito nacional e claramente as repercussões desses instrumentos manuais operando as referências e contra-referências trazendo um processo de fragmentação importante na comunicação entre os profissionais e os serviços e limitando principalmente quando a gente fala de contra-referência a capacidade das equipes de saúde da família que são a referência para esta mulher que volta para a sua comunidade receber as informações sobre essa usuária que essa equipe referenciou anteriormente e portanto acaba inviabilizando também quando a gente fala de operar referência contra referência por instrumento físico e manual nós estamos falando também de um processo que acaba inviabilizando o segmento dessas mulheres de forma efetiva observamos também uma desarticulação comunicacional entre a PS e a que Santos de Alvanela traz que essa desarticulação entre a PS e os demais serviços de saúde compromete o atributo da coordenação do cuidado eu acho que um dos componentes mais importantes da coordenação do cuidado é a comunicação sem a comunicação a gente não consegue operar as demais questões que envolvem os demais componentes o componente segmento das usuárias aqui dentro da discussão nós também chamamos a atenção com dos menos desenvolvidos nas práticas e nos processos de trabalho das equipes de saúde da família e portanto um componente da coordenação que merece bastante atenção aqui na nossa discussão e na formulação de políticas de atenção primária para mulheres dentro da condição traçadora que estamos discutindo mas eu queria destacar o papel do agente comunitário de saúde por meio das visitas domiciliares possibilitavam em alguma medida o segmento comunitário dessas mulheres e por fim alguns autores recomendam exatamente chamam a atenção sobre a importância do segmento regular não basta apenas dizer que vai fazer a visita que realiza a visita interessa nos saber se este segmento ele é regular dessas usuárias para que a gente consiga de fato alcançar o atributo da coordenação do cuidado pela atenção primária como considerações finais trazemos aqui que essa pesquisa ela possibilitou identificar os principais obstáculos municipais e locais para atenção primária coordenar o cuidado ao câncer de colo uterino em territórios de referência macro-regional os resultados desse estudo confirmam a difícil tarefa das equipes saúde e da família cumprirem este atributo pela sua grande complexidade como já falamos aqui sobretudo nas condições crônicas e principalmente quando há constrangimentos do nível municipal que produzem repercussões e efeitos sobre componentes importantes da coordenação a exemplo da padronização de condutas da comunicação e do sistema de referência contra referência os obstáculos que nós identificamos nesta pesquisa eles justificam a implantação de novas estratégias que visem o reordenamento dos sistemas municipais de saúde e a reorganização de trabalho da APS de modo a criar condições políticas administrativas institucionais territoriais para que os cuidados de fato eles consigam serem melhor coordenados as lacunas da literatura nós pesquisamos evidenciam a necessidade ainda de novos estudos trabalhando com essa condição traçadora e avaliando a coordenação do cuidado pela APS em diversos outros sistemas municipais de regiões que ainda não contam com estudos centrados nessa temática e nesse aprofundamento avaliativo a exemplo do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e principalmente que além do desfecho municipal e local que nós possamos também agora estabelecer desfechos comparativos entre urbanas centrais periféricas e as equipes rurais que são equipes que carecem dessa avaliação e dessa apreensão desse objeto que nós discutimos a tarde inteira aqui que é a coordenação do cuidado então como contribuição desse estudo nós destacamos que a nossa avaliação ela foi centrada em dois níveis analíticos gestão e equipes de saúde da família na maioria dos estudos brasileiros internacionais as avaliações elas têm focado apenas as equipes como se coordenar o cuidado tivesse apenas atributos relacionados ao âmbito local isso a gente sabe que não é um fato que há uma interdependência entre os dois níveis analíticos então nós trazemos essa contribuição possibilitando uma avaliação com dois níveis de análise imbricados e claro dentro da nossa proposta de imagem objetivo e matriz de julgamento que nós apresentamos aqui contribuímos nesse estudo também com a apresentação de vários critérios avaliativos e componentes que permitem aprender os condicionantes locais e municipais da coordenação do cuidado na atenção primária por fim a elaboração de uma situação objetiva inédita para avaliação na coordenação do cuidado ao CCU foi capaz de apoiar a análise de um dos atributos mais importantes da APS podendo ser utilizada ainda por outros pesquisadores e por outras pesquisas então é isso agradeço a atenção e a participação de vocês e me coloco aqui agora à disposição para ouvi-los ouvi-las debatermos e esclarecer dúvidas Obrigada Ito uma ótima apresentação esse tema que tanto impacta a vida de tantas mulheres e está muito ativo no território até o momento o pessoal só se manifestou aqui no estágio dizendo a sua participação de onde ele está assistindo mas a gente não teve perguntas aí a gente fica a seu critério se você quer trazer mais alguma questão para dar um tempinho para ver se alguém manda alguma pergunta e sinalizar porque esse tema como eu falei ele está super atual e ele é um tema que impacta bastante as suas áreas de edição básica para o dia a dia deles e eu acho que você trouxe no seu estudo bastante questões para que tanto os trabalhadores quanto os gestantes estejam olhando se debruçando para construir fluxo uma perspectiva de coordenação para ser cuidado então eu acho que é algo que por mais que tenha tido recortes mas que é algo que é comum na maioria dos 17 municípios da Bahia essa organização desse fluxo e essa perspectiva mesmo de organização porque o câncer de colo de útero é uma grave que ele é prevenível através do exame então é algo que a gente precisa de fato estar se debruçando e encontrando estratégias para que a gente melhore esse cenário e eu passo para você para que você possa estar trazendo as suas considerações a respeito do estudo do que você observou e aí se tiver alguma pergunta eu te trago tá bom? Ok É só uma questão você finaliza o compartilhamento da sua tela? Finalizo Ok Saiu da tela? Slide? Saiu Bom, na realidade assim eu gostaria de agradecer o convite da equipe mais uma vez do Telesaúde da Diretoria de Atenção Básica dizer também que eu me coloco à disposição para trazer outras discussões Bom, não houve perguntas mas acho que eu queria deixar aqui como uma mensagem central a importância e a relevância desse tema dessa condição importantíssima como você falou prevenível e o papel da atenção primária nesse diagnóstico precoce nesse rastreio nesse segmento como sendo um papel extremamente importante seja da prevenção diagnóstica ou tratamento oportuno né a atenção primária ela assume muitas responsabilidades mas essa também acaba sendo uma que está na ordem do dia das equipes né uma questão que eu queria chamar atenção em relação a questão metodológica do estudo eu mencionei que nós adotamos a estratégia de estudo de caso municipal mas dentro da discussão da pesquisa de avaliação de serviços de sistemas de saúde o fato desse estudo ter sido realizado em um município do oeste da Bahia ele não invalida os dados no sentido de que características semelhantes em outros municípios são semelhantes a esse que nós estudamos né e como essas características como esses dados ajudam a entender essas características e esses determinantes então portanto do ponto de vista metodológico nós estamos falando também da validade externa do estudo de caso para outros cenários municipais que tem características semelhantes né um exemplo é um cenário polarizado de implantação do prontuário eletrônico é um cenário bastante comum né a ausência da contra referência é um cenário bastante comum então os desfechos e as repercussões que nós encontramos aqui também podem auxiliar esses gestores e esses profissionais dos outros municípios a debaterem essas questões sim com certeza e né aparecido né Ferreira que é enfermeiro da Chapada de Amantina ele até né ele se apresenta aqui e traz né que existe necessidade de criarmos mais incentivo para acesso das mulheres na atenção primária né talvez trazendo a discussão desse acesso mesmo né porque aqui a gente ainda tem muitas mulheres que às vezes demoram tanto tempo ficam mais do tempo determinado do tempo que precisa né para fazer o exame então ele traz essa discussão parabeniza né você aí pela apresentação pelo estudo e Cláudia também né te parabeniza pela excelente apresentação e ela traz que é muito importante a sua colocação sobre a responsabilidade da gestão municipal e local na coordenação do cuidado né então acho que também trazendo um pouco a tona essa questão do né que são os profissionais que estão ali mas que a gestão tem um papel fundamental e muito importante para que de fato né os fluxos aconteçam que né o exame ele ser o acesso ele aconteça que os exames sejam oportunizados e que de fato a gente consiga fazer esse acesso dessa usuária e essa integralidade dela durante a rede né eu acho que esse obrigado pelas pelas duas colocações que foram feitas no chat em contribuições importantes eu acho que algo que também fica muito marcante na pesquisa é essa dimensão da gestão municipal quando nós falamos da oferta de atenção especializada no município ou na região de saúde né não adianta a equipe aí lá identificar de forma precoce mulheres em risco né com suspeita fazerem todo o seu papel que cabe a atenção primária no momento da referência do agendamento desses exames de confirmação de encaminhamento a especialistas eu não ter em número suficiente de vaga a possibilidade de encaminhar essa zoada da minha área de escrita né isso é uma questão muito importante porque em municípios de regiões de macro-regiões mais remotas nós temos uma dificuldade de acesso a esses especialistas né muitas vezes são especialistas que estão em número reduzido no sistema público e que o gestor estadual ou municipal ele vai precisar contratualizar com profissionais especialistas que estão no setor privado e muitas vezes esses especialistas não acham interessante contratualizar né por questões que envolvem o mercado da saúde questões que envolvem a remuneração pelas consultas pagas e por questões que envolvem mesmo o próprio monopólio do setor privado nessas regiões né que vai acabar ali inviabilizando ampliar a oferta pública seja ela da rede própria ou seja ela da rede contratualizada isso acaba realmente fazendo com que a insuficiência de consultas gere aquela repercussão né o município vai precisar se organizar em cotas mas a gente se pergunta como são distribuídas as cotas quais são os critérios porque a equipe A ela recebeu duas cotas e a equipe B ela recebeu uma né será que a equipe A as usuárias que estão lá com solicitação de exames e consultas não estão em situação de maior gravidade qual o critério epidemiológico clínico para distribuir e a gente não observa isso são critérios meramente de rateios administrativos e que tem toda a implicação na integralidade do cuidado Então é bem importante também trazer esse aspecto Então é isso né a gente queria mais mais uma vez agradecer agradecer a Ítalo né pela disponibilidade é sempre muito importante a gente trazer essa discussão né para os profissionais que estão no seu dia a dia trabalhando recebendo os usuários para que as pesquisas também colaborem com a perspectiva de planejamento de maior organização né dentro dos serviços dentro dos municípios e que de fato os profissionais possam estar implicados com essa perspectiva Então acho que é um estudo que fica aí né disponível Nossa apresentação ela vai ficar né na nossa página do YouTube também a apresentação vai ficar no Tela Saúde Então os profissionais poderão estar utilizando depois né com os colegas que não puderem estar presentes hoje Então acho que isso que é muito importante Então muito obrigada dizer que o Tela Saúde agradece tá a diretoria de atenção básica a gente está aqui disponível para outras contribuições então sinta-se à vontade aí para a gente estar construindo né esse caminhar nessa na perspectiva de qualificar o cuidado na atenção primária de Tela Saúde aqui no estado da Bahia então muito obrigada e passo para você e passo para você para a gente né se despedir do pessoal aí Bom gente então quero agradecer mais uma vez né toda a equipe Tela Saúde diretora de atenção básica pelo convite reafirmar minha disponibilidade em trazer outras contribuições futuras da forma que foi interessante para a equipe de gestão aí estadual que foi o mais importante prioritário quero agradecer também as pessoas que acompanharam a apresentação de diversas partes da Bahia dos municípios diversos eu vi aí no chat que são várias cidades né parabenizá-los também pelo trabalho pelo empenho pela dedicação à atenção primária e me colocar à disposição também né dos municípios também estamos à disposição sempre trabalhei com gestão municipal no oeste da Bahia com algumas parcerias de qualificação da atenção primária então também me coloco à disposição mesmo estando em Santo Antônio de Jesus mas hoje com as nossas ferramentas remotas acho que é possível a gente se aproximar e contribuir com o que for necessário para fortalecer o SUS então é isso desejo uma ótima tarde uma ótima semana a todos e todas obrigada gente um abraço até a nossa próxima atividade tchau 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 gente tchau Eita